Vamos bater um papo agora com o Joaquim, guitarrista do BSBH. Fala aí, Joaquim. Boa noite, velho. Como vai? Bacana mesmo. Boa noite, galera. Joaquim comigo aqui na cidade agora, ao vivasso, aqui mesmo. Joaquim, fala o seguinte. E aí, como é que o BSBH, como é que tá o BSBH? Projetos futuros da banda? Bem, logo após o Carnaval, na segunda semana, após o Carnaval, estaremos gravando aqui em Brasília, o terceiro LP da banda. Como o nome da banda? Que irá se chamar Extreme Convict. Vai ser pela mesma gravadora de São Paulo, a Devil Discs. E nós vamos trabalhar mais nele na divulgação e shows só depois do disco. Legal, então. Esse você ouviu aqui o Digo Não, do LP Orphãos da Nação. O segundo LP da banda. Aí não encontra esse LP, Joaquim? Com o ano. Aqui em Brasília é meio difícil, mas quem ligar pra... Cara, tem alguma banda que eu gostaria de ver em vídeos? Agora tem uma sala de produção. Pois é, o endereço, então, lá na gravadora, o endereço de vocês pra show, de repente. Quem quiser contratar, de repente, BSBH pra algum show aqui em Brasília. O telefone pra show é 381-5793. Pois é, então é o seguinte também. O Sádio & Roll, semana que vem, vai ser só com bandas nacionais. A gente vai tocar aqui no Sádio & Roll, com certeza, um som novo do BSBH, da demo. Da demo, teve. Fazendo uma prévia já do novo LP. Vamos gravar quando o novo LP? Duas semanas após o carnaval. Legal, vamos gravar aqui em Brasília mesmo, com o end lá, né? Bacana, então, Joaquim. Valeu. Daqui a pouco a gente fala mais um bate-papinha com o Joaquim de novo aqui, aqui pra rir do BSBH. Vem um podrão, de repente, dá um pulo aqui semana que vem pra gente conversar com ele também. Tá um vídeo em casa, tá? Tá bacana. Vamos ouvir o D.R. aí? Tchau, tchau.